Música Carlos Mendes, agora aqui no final da rua Guaíra, porque eu estou no bairro Jardim e Niriú, estou na Guaíra Automóveis. Guaíra Automóveis, que preparou três ofertas incríveis para este domingo. Bom dia Ana Paula. Bom dia Fábio, é isso aí, três ofertas incríveis para você vir conferir a nossa loja. Muito bem, olha só a primeira super oferta. E tem para você, aqui na Guaíra Automóveis, este Peugeot 408, é um grife, ele é turbo, motor 1.6 THP, o ano é 2014, se quiser, financia 100%, só 47,900, 47,900. Agora, olha só esta Maroc, é uma Highline câmbio automático, é completaça 2014, quer ir para a sua garagem por 104,900, 104,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Guaíra Automóveis. Para fechar o pacote de ofertas, nós preparamos para você um Gol, Gol Bola 1.0 completo, este é o ano 99, por 9,900, apenas 9,900. Aqui tem automóvel para todos os gostos e bolsos da Ana Paula. Sim Fábio, temos sim, e lembrando que a gente financia o seu veículo 100% também, vem para cá conferir. Muito bem, quer trocar de cargo? Então, vem para cá!